Fala sós, tudo bem? Vamos fazer a análise aí do terceiro trimestre de 2020 da Lojas Renner. Lembrando que isso é um vídeo sem edição, não tem que só, então foca no conteúdo, perdão, alguma tropeçadinha, beleza? A Lojas Renner, pra quem não conhece, ela é dono da marca Renner em si, Kamikado Yukon Realize. Realize é um case bem interessante, que é uma financeira, né, que eles tomam conta, então hoje eles assumem uma parte do risco de crédito dos clientes que eles vendem. E a Renner, ela corresponde aí a aproximadamente 90% do resultado. Antes de eu começar aqui a análise, falar um pouquinho dos principais pontos da mensagem da administração e consecutivamente também da análise de números, eu queria trazer um breve disclaimer aqui pra vocês. Qual que é o momento da Renner? Qual que é o momento que ela está vivendo? De todas as empresas que a gente vem analisando na Bolsa, algumas elas não estavam preparadas para esse momento de omnichannel, para esse momento digital, de venda online. Algumas estavam caminhando, né, e tiveram que acelerar agora nessa crise, outras já estavam 100% prontas, saíram vendendo, cresceram, vão sair muito mais fortes dessa crise. Infelizmente, a Renner não é uma delas. A Renner, ela está no segundo degrau aí. Ela já estava digitalizando a passos lentos, né, estava crescendo, mas sem muita motivação de, de fato, expandir. E quando veio a crise, ela estava meio pronta para quê? Não para vender, mas para expandir digitalmente. Então, ela focou bastante, né, foi um baita ano, assim, em termos de inovação, tecnologia. Para a Renner, mas não, ela não estava pronta, ela não saiu vendendo. Isso refletiu nos resultados, né? Então, basicamente, tudo que a gente vai ver em termos de resultado é reflexo dessa, de não estar 100% pronto para esse momento de crise, tá? Então, mais uma coisa boa aqui que eles trouxeram, né, início do quarto trimestre de 2020. Quarto trimestre de 2020 é o que mais vende normalmente, né, porque o pessoal sai para comprar, para Natal, né, para presente. Fim de ano é uma época boa aí para o varejo. Início do quarto trimestre, eles têm estoques de qualidade para as vendas de final de ano. Eles estão prontos para o quarto trimestre de 2020. Então, eles colocaram aqui, investimos fortemente no e-commerce, crescendo três dígitos. Então, eles estão trazendo esse resultado de e-commerce, mas eles estão começando a trazer agora, né? Enquanto, por exemplo, o Mares, uma Magazine Luiza, eles, desde o começo da crise, eles já explodiram, né, porque eles já estavam prontos, eles já tinham isso tudo, né? Eles já tinham investido fortemente no e-commerce. Mas eles estão fazendo um trabalho bom, né? Não significa que eles não estão fazendo um trabalho bom, né? Eles vão sair mais fora, eles tendem a sair mais fora dessa crise, sim, tá? Crescendo três dígitos, tivemos 5,5 milhões de downloads do app Renner, que é muito bom, aumenta 273 sobre o ano anterior. Lojas abertas em sua totalidade, já próxima da normalidade do orçamento inicial previsto para o trimestre. Então, todas as lojas da Renner voltaram a abrir, algumas com algumas restrições. Então, por exemplo, lojas em shopping, né? Elas ainda têm um horário reduzido, né? Tem algumas restrições de distanciamento social, o que promove um certo desconforto, né, para os usuários. Nem todo mundo quer ir fazer compra agora, né? Então, ainda tem um pezinho atrás aí do mundo físico, tá? Mas eles continuam focando na transformação digital. 20% das vendas do e-commerce sendo atendidas a partir do estoque de lojas. Venda por WhatsApp em todo o Brasil. Essas vendas por WhatsApp são sensacionais, né? Uma empresa aí do varejo que vem trazendo isso é a Arezzo. A Arezzo, ela simplesmente entrou em contato com vários clientes por WhatsApp. Ó, nós estamos com a loja fechada, mas se precisar, a gente vai atender você. Tá aqui um portfólio, um PDF aí para você consultar se você quer alguma bota, se você quer alguma bolsa. Então, a Arezzo, ela foi muito boa nisso, ela foi muito proativa. Eu tenho colegas, né? Tenho colegas que foram atendidos pela Arezzo pelo WhatsApp, por uma representante da Arezzo, né? Por alguém da loja mesmo. Então, eles continuam vendendo. Ritmo acelerado. Enquanto a Renner começou agora, né? Essa que é a diferença, né? Ela tá bem, mas ela tá um passinho atrás aí dessas que já estavam prontas. Na jornada Omni, temos mais de 20% das lojas sendo concluídas por meio de venda móvel. Estamos implementando a prateleira infinita da Renner. Prateleira infinita, você chega na loja, né? Às vezes não tem naquela loja a peça que você quer, mas você entra lá pelo site, pelo aplicativo, e você encomenda daquela loja mesmo, você pede para entregar na sua casa, né? Porque eles consultam em todas as lojas da Renner, todas as lojas próximas, centros de distribuição. Eles consultam em todos eles e veem qual que é o que está mais próximo que tem esse produto que você quer. Aí você já consegue, às vezes, da própria loja, encomendar para eles entregarem na sua casa. Esse é o conselho de Omni Channel, né? Você pede numa loja, eles vão buscar no centro de distribuição, eles vão levar na sua casa, eles vão confirmar a entrega por e-mail, por WhatsApp, sabe? Isso é Omni Channel, é tudo num canal só, tudo integrado. Aplicativo Yucom, avançamos na construção da conta digital na Realize, então eles ainda estão avançando, né? O que é bom, o que é bom, né? Eles não estão parados, eles não estão igual a Grandene, por exemplo. Grandene está, ah, sobrevivemos à crise, né? Eles não, eles estão se mexendo e trazendo inovação. Eles apontam aqui que, como eles estão, eles podem sim ter ganhos de market share, isso é o que eu tenho comentado, né? Essas grandes se sobreviverem e simplesmente vão tomar o market share das pequenas que ficarem pelo caminho, né? Infelizmente é assim que o mundo capitalista funciona, né? Então eu vejo, sim, ele saindo mais forte, mas em termos percentuais você pode contar que a Arezzo deve sair mais forte, sim, do que a Renner, tá? Eu sei que isso não é uma análise da Arezzo, né? Mas eu gosto de trazer esse comparativo para você entender porque no mundo digital isso acaba influenciando bastante, tá? Hoje somos o maior player de moda Omni do Brasil, Nossa transformação digital continua acelerada, o que é muito bom. Nosso target de 520 lojas para 2025 permanece inalterado. Isso eu achei demais, né? Eles continuam abrindo loja, abriram loja esse ano, deram uma segurada no segundo, terceiro tri, mas eles continuam agressivos do jeito que a gente gosta de ver a Renner, né? Falando um pouquinho mais aqui sobre transformação digital, desculpa. Em outubro, com a reabertura e flexibilização de funcionamento das lojas, esse desempenho continua em três dígitos, o que é bom. Eles construíram um legado, né? Uma vez que você constrói o mundo digital, ele vira legado, né? E isso é para sempre, né? Mesmo que volte a abrir as lojas, as pessoas que se habituaram a fazer compras pela internet, elas vão continuar fazendo compras pela internet. Eu mesmo aproveitei, eu nunca tinha comprado um tênis pela internet, eu comprei esse ano, eu comprei pela internet. Tranquilo, muito tranquilo, entregaram aqui do tamanho que eu precisava, sem estresse, entregou em dois dias. Tinha mais opções na internet, é muito bom, muito bom isso. O aplicativo da Renner sendo mais baixado entre os players de moda online todos os meses do trimestre, o que é muito bom para ela também. Novos clientes aumentam 252% no terceiro trimestre, então eles estão buscando novos clientes. Isso eu achei muito bom, né? Por quê? Eles já têm ganhantes caras, eles são gigantescos, uma vez que eles fizeram um trabalho decente digital, eles trouxeram assim novos clientes, né? Tanto que é o aplicativo mais baixado, 5,5 milhões baixados, né? Isso é muito bom. Venda por WhatsApp, novamente disponível em mais de 80 lojas, com elevada conversão, é óbvio que tem elevada conversão. Você está falando com uma vendedora, né? Uma vendedora humana, né? Você está falando com uma pessoa humana lá, te entregando a solução customizada para você, a conversão é muito mais elevada pelo WhatsApp, né? Eu acho bem legal esse tipo de venda. 17% dos produtos alocados para as lojas sem intervenção humana na Renner. Isso é muito bom. Toda empresa que investe aqui em inteligência artificial, ela está muito preparada para o futuro, né? Inteligência artificial é o presente, na verdade, né? Não é o futuro, é o presente já. Mas a empresa que investe nisso é muito bom. Ela tende a ter muitos ganhos operacionais. Simplesmente sensacional. Gostei de ver que eles estão focando bastante nisso, né? Realize, que é a financeira dela, tá? Bom, aqui eu trouxe mais para vocês entenderem, né? Qual que é o lance da Realize? De todas, né? Da Renner, Kamikado e o Com e Realize, eu colocaria a Renner em primeiro e a Realize com mais perspectiva de crescimento percentual. Isso no meu ponto de vista, pelo seguinte, é muito fácil você crescer num segmento bancário, financeiro. Mas você também assume os riscos disso, né? No momento que eu te empresto dinheiro, no momento que eu forneço um financiamento que eu não dependo mais de um banco para fazer isso, eu estou assumindo o seu risco. Eu estou assumindo o seu risco de crédito. Eu estou assumindo que você me deu um calote. Então, no segundo trimestre, por exemplo, ela sofreu bastante nisso, né? Ela já teve que provisionar uma perda grande. Mas isso é muito bom, assim, para o longo prazo. Se eles fizerem um trabalho direitinho, eles vêm fazendo, né? Tanto que eu vou trazer alguns dados aqui legais sobre essa empresa. Tende a crescer bastante aí no médio prazo, eu diria que entre as três, né? E o Com e o Kamikado e Realize, ela é a que pode crescer mais percentualmente e pegar uma fatia boa da representatividade de receita do Grupo Renner. Então, o Prêmio Finanças aqui, eles ganharam o Prêmio Finanças mais 2020 do Estadão, categoria financeira. Então, é bem legal, né? Está crescendo, eles estão fazendo direitinho a Realize. O que era só uma ideia no papel, né? Tipo, cinco, quatro anos atrás, agora é um negocinho bem decente, né? No aplicativo foram inseridas várias novas funcionalidades. O aplicativo da Renner saltou de 26ª para 8ª posição no ranking de aplicativos de meio de pagamento e funcionalidades que facilitam a vida do cliente. Muito bom. Criaram aqui o primeiro produto de investimento da Realize, um CDB, já capturou mais 100 milhões. Então, eles vão começar a gestionar ativo também, sabe? Muito legal isso. Muito legal. Tem bastante para crescer nessa linha. E, finalmente, os números aqui, que eu sei que vocês gostam, são destaques do período. Receita líquida. Não esperem coisa muito boa aqui, tá? Já te adianto. Vou passar tudo, né? A gente vai entender direitinho, porque, por exemplo, 2020 está melhor que 2019. A gente vai entender isso. Receita líquida da venda de mercadoria, você vê que caiu 14,5%. Despesas operacionais caiu apenas 3,5%, o que é ruim, né? Se eu estou vendendo menos e só estou gastando 3,5% a menos, significa que eu perdi eficiência, né? Eu estou gastando mesmo tanto. E estou vendendo menos, eu perdi eficiência. Isso foi ruim. Resultado de produtos financeiros, né? Tudo explicado por conta da redução da receita, né? E o prejuízo desse ano e o prejuízo desse trimestre foi de 83 milhões. Comparado com o TRI do ano passado, uma queda de 144%, né? Mas você pega aqui nos 9 meses de 2020, você vai ver que eles apresentaram aqui um lucro de 740 milhões contra um lucro de 9 meses de 2019 de 573 milhões. E não faria muito sentido, né? E eles colocam aqui em maio, não sei se vocês lembram, na análise do segundo trimestre, em maio a companhia obteve êxito em ação judicial relativa à exclusão de ICMS, tal, 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 enfim, eles colocaram 1,3 bilhão no caixa da empresa, né? Com efeito líquido de 1,05 bilhão. Então, isso meio que deu um fôlego para a empresa, né? Eles conseguiram ganhar uma causa judicial de recorrer, assim, ICMS, alguns impostos, né? E eles ganharam aí esse 1,3 bilhão. Isso deu uma ajuda boa para a empresa, tá? Resumo operacional. Então, same store sales aqui de menos de 17%. Então, eles venderam menos nas mesmas lojas, mas as vendas digitais cresceram 200%, que é muito bom. Despesas operacionais, mesmo sendo uma baixa menor do que a receita líquida, eles ainda comentam aqui a normalização dos níveis de despesa na medida em que as operações forem retomando o ritmo de vendas. Então, se retomar, ainda vai aumentar um pouquinho mais as despesas operacionais. Resultado financeiro, redução das despesas com provisões. Isso eu achei legal, CAPEX, investimentos no novo CD em tecnologia. A gente já vai comentar um pouco sobre esses investimentos, que é bem interessante, tá? Eles continuam abrindo novas lojas. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque tudo que eles falam aqui, você vai ver que é relacionado às restrições, as lojas estão fechadas. Por quê? Consequência, você não está 100% pronto no omnichannel, né? Então, depende, ainda tem muita dependência das lojas físicas, né? Por mais que o segmento de vestuário seja complicado, né? Ir para o mundo online, eles estavam um pouco atrasados nisso aqui. Eles comentam novamente, só para corroborar, né? No norte e nordeste, em que a circulação das pessoas já se normalizou. E da mesma forma, a performance das lojas. Então, eles estão esperando, né? Eles estão dependendo das lojas de fato abrir para voltar 100% da receita, tá? Vamos continuar. Aqui as despesas operacionais, que é de 3,5%. Tem um ponto aqui importante que eu queria passar para vocês. É o seguinte, resultado de produtos financeiros. Não era isso, não. Já estamos chegando, já estamos chegando. Carteira total, você vê que tem uma inadimplência aí na ordem de 23%. Está um pouco acima da média, né? Que é 21% desde 2016. Mas tende a regularizar, está tranquilo. Cartão Renner... Cadê? Fluxo de caixa. Acho que tem um ponto antes que eu queria passar aqui. Resultado financeiro líquido. Maravilha, maravilha. Era isso aqui que eu queria falar com vocês, tá? Resultado financeiro líquido, como vocês podem ver, o resultado financeiro líquido foi negativo de 57 milhões. O aumento de juros de empréstimo e financiamento em função dos maiores níveis de endividamento. Então, a Renner, ela se endividou bastante agora nesse período, tá? Ela tomou alguma dívida para suportar esse momento. Passou tranquilo, né? Com prejuízo contado bem organizado. Teve esse fôlego de 1,3 bilhão. É para se preocupar com a Renner? Não. Não é para se preocupar, pelo menos agora, né? Eles estão... Eles tendem a voltar com tudo, né? Sem problema. Abriu as lojas. Eles estão respondendo com a abertura das lojas. Então, não diria para se preocupar, né? Fluxo de caixa livre. Quanto que de fato entrou de caixa no terceiro trimestre de 2020 para eles? Foi de 46 milhões. Contra 147 milhões no terceiro trimestre de 2019. Já o endividamento que eu achei bem interessante trazer para vocês. Esse endividamento, você pode ver que apesar de eles terem tomado bastante dívida, o caixa que eles têm aqui e aplicações financeiras paga toda a dívida de curto prazo. De curto prazo, tá? Então, eles têm 1,9 em caixa e dívida de curto prazo eles têm aproximadamente 1,5. Então, está tranquilo. Curto prazo, eles conseguem pagar. Longo prazo, ainda sobra 1 bilhão. E está tranquilo também. Por quê? Eles saíram aqui com um baita endividamento que eles tomaram. Eles saíram aqui de 0,4 a dívida líquida sobrebite dá para 0,77. É bem tranquilo, né? Bem conservador. Começa a ficar complicado acima de 4, né? Então, eles estão com 0,77. Está bem tranquilo essa dívida líquida deles. A parte de investimentos que eu gostei bastante. Eles continuam investindo bastante em tecnologia. Eles continuam crescendo. Então, 47% foi aplicado em centros de distribuição. 37% em sistemas e equipamentos de tecnologia. E uma vez você investe em tecnologia, né? Ela reduz seu custo a longo prazo. Muito bom. 15,7% na abertura de novas lojas e remodelações. No trimestre, no terceiro trimestre, com todo esse impacto, ainda assim, eles inauguraram 5 lojas. O que me chamou a atenção aqui é que eles têm essas 4 lojas na Argentina. Você pode você pode contar aí que uma probabilidade dessas lojas da Argentina darem um probleminha no longo prazo, no médio prazo, eu diria, no médio prazo para a loja Senna porque a Argentina tem caído o resultado de todas as empresas, né? Da Grandene, tem caído o resultado da Ambev, da Metal Leve. Tem um monte de empresa que está sofrendo com as lojas na Argentina, né? Kamikada abriu uma loja e o Com inaugurou duas unidades e no ano, no total, foram abertas novas lojas. Bem abaixo do que eles previam pra esse ano, mas a meta pra 2025 se manteve. E o lucro líquido como resultado foi negativo, né? Foi um prejuízo aí de 83 milhões no terceiro trilho de 2020, mas nos nove meses que é alcançando aí 740 milhões de lucro, muito por conta daquele crédito fiscal que a gente comentou. Se não fosse o crédito fiscal, achei legal que eles colocarem isso aqui, quando ajustado, significa que no ano a loja Senna está com 303 milhões negativos. Então, eles foram bem sinceros nisso, bem legal eles exporem isso. Demonstração de resultado consolidado, aqui um resumão de tudo que a gente comentou, receita operacional líquida caiu 19% e o custo das vendas caiu somente 2,2%, ou seja, eu gastei o mesmo tanto pra vender menos, perdi eficiência, perdi eficiência. Isso se reflete onde? No lucro bruto. O lucro bruto caiu aqui 31%, óbvio, eu estou gastando o mesmo tanto que no ano passado, mas estou receitando 20% a menos, é óbvio que isso vai impactar no meu lucro bruto. Despesas operacionais se manteve bem em linha, lucro operacional antes do resultado financeiro deu prejuízo, então ele já estava aqui com prejuízo de 126 milhões, veio o resultado financeiro líquido que eles tomaram muita dívida, tem que pagar muito juros dessas dívidas, foi para 184 milhões de prejuízo, aí veio a parte do imposto e contribuição social, deu um crédito para ele, positivo aqui de 101 milhões, porque se eu pago, 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 pago imposto, se eu tomar um prejuízo eu posso ter um crédito desse imposto de renda, então saiu de 184 milhões desse prejuízo para somente 82 milhões. Então, isso é o que eu queria falar sobre a Renner, não se preocupe da empresa como um todo poderia ter crescido mais nessa crise se estivesse preparado para esse momento, não estava paciência, cresceu menos do que poderia crescer, mas deve sim sair mais forte, normalizando a abertura das lojas, ela deve sair mais forte sim. Se gostou desse vídeo, curte aqui para ajudar o canal, se inscreve porque eu estou trazendo análise de release e vou continuar trazendo além das análises completas todo domingo, te convido também me seguir lá no Instagram, tem bastante conteúdo por lá, um contato muito mais próximo, dê o sininho, senão não adianta não adiantar se inscrever e muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta, até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.